Cada passado diferente O nosso brilho é comparado a uma estrela cadente E eu vou lutar pelo meu universo Não precisamos de suas ordens Porque nós somos a justiça A menos que ele esconde uma vítima Sem liberdade, acidente Que fácil levar ao meu fim Mostra o que eu sou de verdade Então por que não me ouvir? Passaram o dog voar para nos horizontes Sem que além, sai barca de moço Vai ter noite Visitantes Temos início na família Assim Dessa vez eu não vou se perder Protegerei com um manto hobby Até que em sombras não aguente mais viver O meu nome é Wally Westchall Tá sentindo o vento onde eu deixei Então não se mete, caiu um rolo em mim Agora sou o Kid Flash E eu mando o amor salvar E sendo mais lento daqui não vou desistir Vou dar tudo de mim Pra tudo salvar, vou me sacrificar Acreditei em mim, esse não é o fim E deixe esse Deus que eu vou te explicar Só que meu cabelo não vai gritar Desculpe por ser assim Mas eu vou correr até o fim Nas minhas flechas eu vou disparar Na minha máscara eu vou colocar Junto com o ar que eu ver te levando a justiça Não me importa se você é da minha família Em semestre dos esportes Desculpe por ser tão sem sorte Uma família de criminosos Pra eles possam ser mais fortes Um assim muito verde Com o sem ar que flecha Vou tirar vocês dessa O que a mais temos é como de igreja Eu tô no escuro e tu não vê Já tô pronto pra acelerar Não a gente é pra se esconder Mas vamos te alcançar Eu vou te achar E eu vou te ver Olha nos meus olhos Tá na hora de mudar Sim, são bem aguçados Eu sei que eu posso na realidade me transformar Vinda demais Por muito tempo eu tive que me esconder Camuflando a verdade Há coisas que eu não oculto Nem com o meu poder Sou uma marciana Que as nações do meu povo não sejam em vãs Mas quando eu continuo me amar Alô, mega! Suas lembranças se tornam unidas Querem que eu deixe a mente deliscante Que como pode fazer isso Você quase me fez matar o caudurão Caldo Eu sou o líder da equipe Eu sou qualquer um Carrego o manto do Recife Choque é levante Chama-se de Atlântico Acolete é meu nome Faço de infame Cai o levante No oceano Experiência eu tenho muito mais que antes Danei meu pai Temos um plano que faz ser eficaz Escondei tudo, tudo pode doer demais Chicotes ou martelo d'água Serão essenciais Mas minha irmã só são especial Eu sou o verdadeiro de amor Eu que escolhi fazer o bem Mal se destrói, faz e constrói Sou igualzinho Superman Junção de senhores É que isso me impede de ganhar vários poderes Não é minha culpa Mas quem me odeia eu vou salvar todos os seres E eu vou representar esse S no pé Carregando esse fardo Por ser perfeito Cada passado diferente O nosso brilho é comparado a uma estrela cadente E eu vou lutar pelo meu universo Não precisamos das suas ordens Porque nós somos a justiça Demiração subaquática Ou é o mundo destino sempre o mundo salvar A raiva me consome, eu não consigo parar Tu não me dirige a palavra senão vou desmagar A água não consigo moldar Posso dizer que eu sou antigo parceiro do rei de a noite da E eu vou usar o ensorto Preciso de reta de preparar de superar . . . . . . Transcrição e Legendas Pedro Negri